Fala galera, beleza? Já sei, faz muito tempo que a gente não aparece aqui no canal para trazer novos conteúdos para vocês. Mas isso foi por um motivo de que a Easy Devs passou por várias mudanças nos últimos meses e as atividades de produção de vídeo, de conteúdos audiovisuais, para vocês teve que ficar em stand-by por um tempinho para a gente poder se reorganizar, poder se readequar e planejar muito bem o que a gente ia fazer nesse ano de 2022. Mas agora estamos de volta e roda a vinheta! Pessoal, e para quem não se lembra, eu sou o Pedro, sou do time de Growth aqui da Easy Devs e naquela época eu estava cabeludo, hoje eu cortei um pouquinho de cabelo e já deixa seu joinha aqui se você gostou do novo visual, beleza? E agora vamos falar um pouquinho sobre como vai funcionar o canal da Easy Devs. Esse vídeo, aliás, é para isso mesmo, né? Esse vídeo é para falar como vai funcionar o canal, o que a gente vai postar, qual vai ser o período e também como você pode participar aqui com a gente, beleza? Então, bora lá! Mas antes de começar, a gente tem um recadinho aqui do Gabriel Malinowski, o CEO da Easy Devs, para falar um pouquinho sobre o novo modelo da Easy Devs, beleza? Cola aí, Gabriel! Fala, galera! Beleza? Estou aqui para falar com vocês hoje sobre as mudanças que a Easy passou nesses últimos meses. Bom, quem acompanha o canal faz um tempinho sabe que a Easy sempre foi pautada em colocar o talento no centro da relação de trabalho. Por quê? A gente sabe que existe muita demanda para profissionais de tecnologia. Você provavelmente aí deve receber várias mensagens no seu LinkedIn toda semana, todos os dias, talvez. Só que eu te pergunto, quantas dessas de fato estão alinhadas com o seu perfil? Ou quantas dessas, na hora que você entra na empresa, reflete de fato o que era no momento da proposta? Ou quantas dessas tem 40 etapas no processo seletivo que você não consegue nem conhecer nenhuma delas? E é isso que a gente quer mudar. Por quê? Porque por mais que a demanda seja muito alta para profissionais de tecnologia, o poder e a informação ainda estão na mão das empresas. Dificultando para caramba entrar nas empresas, dificultando para caramba conhecer novas empresas. E é isso que a gente quer mudar. A gente quer inverter o jogo convencional do modelo de trabalho, colocando o talento no centro da relação. O que isso significa na prática? Bom, se você não entrar na plataforma da Easy hoje, o que a gente é e o que a gente quer ser? A gente quer ser um ecossistema completo para talentos de tecnologia. A gente quer que você faça o seu último processo seletivo da sua vida. O que isso significa? Hoje, a partir do momento que você se cadastra, você escolhe a sua carreira que você quer seguir, você coloca a sua sonoridade, você coloca as suas experiências. Você escolhe a pretensão salarial. A partir disso, você vai passar para um processo seletivo, onde a gente vai avaliar as suas experiências, avaliar a sua experiência com a tecnologia que você quer seguir. Isso, uma única vez. Você vai fazer um processo seletivo. A partir do momento que você tiver validado, aprovado dentro da plataforma da Easy, você vai ter acesso a diversas empresas, que já são parceiras da Easy. A partir daí, a gente vai rodar um algoritmo de pré-match, que vai considerar todas as suas experiências e os seus objetivos de carreira com as empresas que a gente tem disponível. A gente vai te apresentar as empresas que mais têm fit com você, e você vai escolher com quais quer conversar. Depois disso, você marca um papo com elas e começa a trabalhar, caso os dois demete. Não gostou de uma empresa? Ou quer conhecer outra? Tudo bem. Você não precisa fazer outro processo seletivo. É uma vez. Ficou X tempo dentro da empresa e quer trocar de empresa? Tudo bem também. Você não precisa fazer outro processo seletivo. Chega de ficar passando diversas horas fazendo processo seletivo para empresas que não estão alinhadas com você. É isso que a gente quer acabar. A gente quer colocar você no centro da relação de trabalho. Isso é só a ponta do iceberg do que a Easy quer construir para as treinantes de tecnologia nos próximos anos. A gente quer ser um ecossistema global, globando até de carreiras internacionais, que a gente está fazendo agora, educação e treinamento, comunidade global. Você vai conseguir conectar com pessoas ao redor do globo até morar em outro país, caso você queira, e alguns serviços financeiros. Isso são algumas das coisas que a gente quer construir. Então, dá uma olhada lá. Fique ligado que vai ter bastante coisa para você aproveitar. É isso, galera. Valeu. Até a próxima. Valeu, Gabriel. Para começar, o que a gente vai abordar no canal da EasyDevs dentro do 2022? A gente vai continuar com conteúdos voltados a tecnologias, mercado de trabalho e também o dia a dia de desenvolvedores. Claro, todos esses conteúdos são focados para você, além de tecnologia. E também nós vamos continuar algumas playlists que já vêm do ano passado, como a playlist de server segurança, desenvolvimento mobile e a Oratec, que são aquelas palestras, aquelas representações que ocorrem dentro da EasyDevs e a gente disponibiliza para vocês aqui no YouTube também. Você lembra do Boracodar? Então, a gente já está planejando um outro especial. Na mesma pegada do Boracodar, pegar uma pessoa que não tem a base de desenvolvimento e botar ela para codar, para aprender um pouquinho também. E se você está aprendendo, é muito bacana, porque pode tirar bastante insight, bastante coisa você pode aprender dentro desses vídeos. E claro, os queridinhos shorts, que são aqueles vídeos rapidinhos que estão ali no feed do YouTube que vão contar um pouquinho sobre alguma informação, alguma curiosidade, tudo naquela pegada mais descontraída, mais animada que a EasyDevs tem. E pessoal, não se esqueça que você pode colaborar com a EasyDevs também. Se você gosta do canal e quer colaborar, deixe aqui nos comentários, mande uma mensagem lá no direct do Instagram, LinkedIn, Facebook, entre em contato ali com a gente, fala, pô, tem uma sugestão de tema bacana aqui, pode deixar aqui nos comentários ou manda diretamente para a gente, ou se não, se você quiser, eu tenho conteúdo para apresentar, só vem, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos ver como que a gente pode fazer isso. E falando em comentários, a gente está pegando alguns comentários antigos de vídeos que já foram publicados aqui no canal, e nesses comentários tem muita coisa bacana, dúvidas, questionamentos, ideias, e a ideia é fazer esse compilado e a partir daí conseguir novos conteúdos para vocês aqui também. Então, fica de olho, deixa os comentários aqui porque a gente vai estar de olho lá. Beleza? E agora sobre periodicidade, quando que nós vamos fazer novas publicações no canal do YouTube da EasyDevs? Bom, em primeiro momento, nós vamos manter a publicação semanal, então pelo menos de uma vez por semana vai ter o vídeo para vocês lá. Provavelmente vai sair toda segunda... Toda quarta-feira. Então, toda quarta-feira, entre 6 e 7 horas da noite, vai sair um vídeo fresquinho para vocês. Então, já deixa aí na agenda, 6 horas da tarde, quarta-feira, tem vídeo da EasyDevs saindo. Mas, claro, também temos outras redes. Temos o Instagram, o LinkedIn, o Facebook, o blog da EasyDevs, que vão ser alimentados durante a semana com outros conteúdos e também conteúdos que complementam o vídeo ou vice-versa. Ah, inclusive, se você quiser dar uma risada para sentir um pouquinho da pegada à EasyDevs com memes de alta qualidade, dá uma olhada no nosso Instagram, no Facebook, que a gente tem bastante conteúdo. Inclusive, temos o Ednoel, que foi celebridade do Natal de 2021. Dá uma olhada lá se você ainda não conheceu essa peça. E é isso. Estamos de volta. e também para apresentar essas novidades para vocês e, principalmente, para mostrar para vocês como vocês podem colaborar com o nosso canal. Vai ser muito da hora a participação de vocês aqui. Não se esqueçam, viu? E, claro, se você é uma pessoa desenvolvedora e gosta daquilo que a gente faz aqui no canal, daquilo que a gente publica em nosso LinkedIn, no nosso blog, gosta da cultura da EasyDevs e está buscando uma oportunidade que... e está buscando uma oportunidade em empresas que estão transformando o mercado de tecnologia em empresas que priorizam liberdade, desafios técnicos e têm uma cultura forte. Dá uma olhada na nossa plataforma. A gente tem bastante oportunidade lá. Faz o cadastro. É rapidinho. Valeu, galera, pela atenção. E a gente se vê semana que vem. Até mais. E aí E aí Obrigado.